Eu não tinha tempo e o Miguel, na época, não confiava no Ossis. Eu arrendei a rádio, o Miguel só arrendava as coisas para mim. Quando eu fiquei com a rádio, eu botei o Assis Monteiro para aderir a rádio, só que o Finale Miguel não queria que pisasse nem lá no prédio. Eu montei o escritório, lá para os Enflitos, conhece lá, e o Assis ficou administrando lá. Quando o Finale Miguel soube, aí me chamou lá e disse, mas por que você botou o Mosqueiro dentro da minha rádio? Eu digo, eu digo, e eu me disse, Silvão, eu não vou ter dentro da rádio não, ele está lá no Mosqueiro trabalhando. Jamais eu vou botar o Assis lá dentro, só para ele, que eu sei, não é o problema que houve. Mas também não dá para proibir de ele trabalhar para mim. Eu não estou confiando nenhum com ele e eu acho ele um grande produtor, um cara de muitas ideias. E o Finale Miguel é o escaloço. É, mas por favor, eu não bote ele aqui para dentro não, tá bom? Eu digo, tudo bem. É, mas tem a história de um contrato, que era para fazer uma transmissão no sítio Siqueira, que o Assis pediu a você e fez você assinar um documento, e esse documento não tinha o teor de uma autorização de transmissão. Era um documento que dava poderes ao Assis, e você era o fiador dele, da emissora, e ali ele tomou a rádio, tomou sua rádio. Você assinou um documento sem saber, sem ler? Eu já estava com muita qualidade, com a missoura de rádio, já tinha fêmea, fêmea batoteia, fêmea canoa, e tinha mais troca nas minhas corras. Mas esse documento existiu, mesmo que você assinou sem ler? Assinei para o Assis e tomou a conta. Eu fiquei confiador, mas o Finale Miguel não sabia, porque não ia ligar nada para o Assis, cheio de um. E você para ajudar o Assis? Fui. Se tornou avalizador dele? Se tornou avalizador dele, na frente da rádio, mas só aquele de ministrar lá do meu prédio. Né? Não é que eu estudo lá, mas tudo ministrado lá. Mas que são histórias aí de 20, 20 anos, 25 anos, que ficam ainda rodando no imaginário, e assim, ah, o Assis usou de má fé com o Posedone, nunca usou de má fé com você? Não, porque comigo eu não considero má fé. Eu não considero má fé. Que, aliás, eu nunca, eu acho o pessoal usar má fé comigo. E eu, para mim, ajudei ele. Aí eu deixou assim, lá no meu escritório, tomando conta da rádio. Aí ele começou a fazer... As coisas dele. Amisar direitinho lá comigo. Não passou seis meses, ele estava assim com o Finale Miguel. Mas aí foi no momento em que ele tirou você do jogo? Foi no momento em que ele me tirou do jogo. Mas com um documento que você não tinha conhecido? Porque ele disse, olha, a partir de agora eu já estou lá com o contrato com o homem e você está fora do negócio. Foi, quando terminou o meu contrato, ele fez um contrato botando o nome dele. Um contrato botando o nome dele. Como que eu ia dar autorização para ele? Eu não dei, eu tenho certeza. Aí o Finale Miguel aceitou o contrato. Mas não é isso que eu estou perguntando, meu irmão. Foi. Esse documento da transição do seu nome para o dele como arrendatário da Tropical, foi um documento que você não tinha consciência? Não, não tinha consciência porque para mim, você sabe que era muito cheio. Estava renovando o contrato, você achava? Era um trabalho renovando o contrato, que é um negócio tudo. FM, Canoa, as bandas, tomava muito tempo. E veio e eu assinei. Só que eu não pensei que não estava mandando mais nada na Tropical. Aí foi quando ele disse para você que ia tocar uma música. Nem a minha música estava tocando. Aí foi que eu fui saber que a rádio aceitou ser o contrato para ele. Agora ele era o dono da rádio, o arrendatário. O dono era o arrendatário. Fumou promoções. Aí você chegou depois e disse, rapaz, para que eu fui traído. Ele não quis nem tocar fuma. Mas nunca tinha dado a você, para mim é uma amiga até hoje. Sim, 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 entendo. Sim, 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 entendo.